Mãe, adivinha, tô de biquíni. Ai, que coisa mais linda, só cuidar, filho, só não usa fio dental, viu, que assa tudo. Nossa, um dia desse eu fui usar, fiquei igual o pernil de Natal, toda vermelha, cheia de cravo. Isso, mas eu tenho pomada passadura, fica tranquilo que eu sou super prevenida, querida. Ô, Mãe, a gente teve uma ideia de fazer um almoço dançante aqui, o que tu acha? Eu vou cantar, sacou? Eu não existo longe de você, e a solidão é meu pior castigo. É impressionante como essa pata não gosta de MPB. Isso aí é abdula, isso aí. Ô, Mãe, o Maicon vai fazer a comida. É, e a Brit vai... a Brit vai o quê? Eu pensei da Brit virar tipo um segurança, ela vai barrar os penetras, sacou? Barra geral, barra geral. É mesmo, se tu olhar pro céu, tu barra aquecimento global. Família, família, eu também quero ajudar. Mas como, Moacir, como? Não, não, peraí. Bebendo, Maicon, bebendo. Moacir, com essa tua idade, querido, você já ajuda não dando trabalho. Que porra é essa? Quem se deita com homem sou eu, quem pode falar do homem sou eu. Olha só, eu queria saber o que meu pai fez pra merecer tudo isso que vocês falam. Tá broxa. Você tá vendo como que ela fala do próprio marido? É, claro que eu vou falar do meu próprio marido, é meu próprio marido, eu não vou falar do teu marido. Aliás, todo mundo saber que ele é corno. Pronto, falei do teu marido. Ó, eu acho que esse almoço dançante vai bombar. É, ele vai bombar. Só que pra isso a gente precisamos limpar essa piscina aqui, gente. Que água parada era porifera, bactéria e corpos estranhos. Querida, o único corpos estranhos é quando você entra na água. Tu se acha lindona dentro da piscina, né, Maicon? Quando tu coloca o biquíni, tu é tão branca, tão magra, tu parece uma velha boiando na água. Caraca. Ah, não, aquela assim. Para. Para de pai. Para, tá no bailar do Faustão, ô porra. Ai, olha aqui como eu fico. É, tá empreçada, deixa aparecer vela. É bom que eu tô precisando de vela pra ascender pro meu santo. Ué, mãe, tu não é evangélica, queridinha? Você tá cansada de saber que está chegando com o Arrime Damião? Eu vou pra Macumba pra poder comer doce. Deixa eu te falar uma coisa, eu tô pensando pra te alegrar. Tá. Vou falar de uma coisa que tu gosta e eu também. Homem. Olha aqui, a gente vai arrumar um piscineiro, ó. Uuuuuh! Se alegraram? Piscineiro. Podes construir a alegria, que eu me lembrei que eu não tenho dinheiro pro piscineiro. Não vamos ser piscineiro, quem vai limpar a piscina são vocês, que eu já construí, então quem limpa é vocês. Por acaso eu sou peixe. Olha, que linda, se é peixe eu não sei, mas que vive atrás de piranha. E você trabalha no circo? Por quê? Vive engolindo peixe e espada? Sério mesmo, a gente vai precisar é de um piscineiro. Tu tá surda? O quê? Tu não acabou de escutar que eu falei que eu não tenho dinheiro? Mas foi você que inventou essa história, mãe. Mas eu dei conta que eu tô sem dinheiro, eu desisti. Eu não tô com dinheiro nem pra me depilar, porra. Um dia desse eu fui mandar um nude pro homem, ele falou Nossa, tua Chewbacca tava lançando tutorial de cachos. Pô, mãe é, parando em Chewbacca, a Chewbacquira chorou pra caraca. Claro, roubou o colete dela. Não chega nem no bico aqui. Para essa caneta, irmã. Aqui em casa a gente aproveita as roupas. Claro, né, mãe? Você tem que entender, sabe o quê? A Chewbacquira tá em fase de crescimento. O que está em fase de crescimento é o chifre do teu pai. Ei, 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 pera. Eu escutei, eu escutei o que você falou. Que bom. Fala, fala. Que bom que você escutou, senão ia ser broche surdo. Ah, porra, mocinha. Ah, porra, mocinha. Eu, hein. Ah, vamos pra dentro. Vamos pra dentro. Vamos pra dentro, mocinha. Tá bom, mocinha, mocinha. Tá drogue, mocinha, não tá drogue. Toma jeito, mocinha. Pô, eu amo demais. Mãe, eu amo demais. Mãe, precisamos de um piscineiro. Pra quê? Pra que que tu quer um piscineiro? Pra limpar o fundinho da tua piscina. Ô, caminhão desgovernado, eu vou até te ignorar. O que é? Porque eu tô naqueles dias, tá? Ah, tá? Tá com úteros e atrofia de útero, tá? Não, ó, sua rendícula, estou com prisão de ventre, tá? Mas isso aqui, ó, tá me ajudando muito. O que que é isso aí, calmante? Não é laxante, meu. Olha quem tá, aproveita, que vai lá pra dentro. Mas já? Você acabou de começar. Corre, corre. Ai! Meu Deus! Na pontinha do pé. Ele não tá mais conseguindo segura. Eu te falei já. Eu já te dei o papo. Falar contigo. Aproveita, Maicon, que tá aí dentro vai demorar um tempo. Refrete, hein? Já vou avisando que o lucro do almoço dançante é da Tixi aqui, amor. Oi, gente. Fica com trabalho. Tá bom? Sou eu que pago as dívidas aqui dentro. Ô, Maicon, desculpa, Maicon, qual é a dívida que eu tenho com a senhora? Desde que tu nasceu. É um monte de dívida, a começar por essa quantidade de cabelo que tu tem. Olha a quantidade de shampoo que eu não gasto, a não ser que tu queira raspar essa cabeça pra economizar. Ah, quer raspar, raspar. Quer raspar, raspar. Querida, eu fico urindo de qualquer maneira. Ah, tá fora. Nada a ver. Que raspar. Que careca. É o pico, querida. Se raspar, eu fico que nem a Xuxa, diva bonitinha de cabelo batidinho. Ô, Brite, entende que é uma coisa. O cabelo é a moldura do rosto. Se com moldura tá assim, imagina assim. Olha aqui, ó. Eu vou conseguir um piscineiro. Resolvi, tá bom? Mas tem que ter cara de galã. Ponto. Graça. Graça. Tem que ter pinta de galã. O que que é? Você não me acha assim com muita pinta de galã? Hein? Fala aí. Olha o sorriso. É? Tu não tem nem pinta, nem pinto. Fala uma coisa. Fala. Eu queria te colocar uma coisa que eu tô muito feliz, cara. O que que é? Porque eu já posso falar. Tu pinta como eu pinto? João Carlos. Tá marrentão, ó. Tá ficando aqui, ó. Aqui, ó. Tu me respeita, hein, Mahat. Tu para de palhaçada, hein? Se o João Carlos fosse uma série, sabe qual série ele seria? Qual? Ilha de Ferro. Se o João Carlos fosse uma série, sabe o que seria? Tá. Sob Pressão. Mandou? Mandou bem, mandou bem. Eu tô maratonando uma série que tá maravilhosa. Tá maravilhosa. Vem babar com os sete ladrão. Quê, amor? Vem babar com os sete ladrão. Eu quero assistir em mil uma noite. Ô, mãe, que série é essa? É maravilhosa. Porque no capítulo de estreia, é uma loucura. Porque tem um matagal assim, as pessoas tão fazendo amor, enlouquecida, meio selvagem. E na série, na filme pornô. Nossa, Michael! Nossa, Michael! Tô até mais magra, perdi sete quilo e meio ali. Top model, tô só. Tá maluca, Michael? Ah, botou na mesa? Corre em cima da mesa, Michael! Que doido pra botar na mesa! E o piscineiro? Então, o piscineiro vai ter cara de galões, que é importante. E tem que ser gostoso. Sendo homem, pra mim, tá varendo. Ei, ei, ei! Que isso? Que isso o quê, Mocinha? Quando tu não tem que escutar, tu escuta. Qual o problema? A menina tá na idade de começar a fazer as coisinhas dela. Ué, mas eu tô falando de você, não é dela? Mas nem pai me mandou, homem, agora vai querer me mandar. Ué, mas eu sou o teu marido, né? Há tanto tempo que a gente não faz nada que eu tinha esquecido. Ah, mas não sei. Ah, tá bom. Ó, Mocinha, e mesmo que fosse marido que estivesse fazendo as coisas... Marido não me manda! Não tá correta. Inclusive, eu vou chamar o piscineiro. Eu tenho um aplicativo aqui no meu celular. Hã? Como é que tu vai fazer isso? A Piri. Piri, encontrar, por favor, um piscineiro com uma tatuagem da Pantera Cor-de-Rosa com local. Ah, é barba por fazer. Barba por fazer. 1,91m. 1,91m. Bota em alto. Piscinei amor, piscinei amor, ótimo pra gente namorar, hein? Ah, Marraia, sério, fala sério. Tu tinha parado pra mim que o teu repertório ia ser crédito, Chico. Mas vai ser. E tu vai cantar o quê? Ana Carolina, Zé Leadun, Cadrané Calcanhoto, Pô, Joana, Simone, Cassi Aelle. Maria Gadu. Nossa, vai ser impressionante como vocês ficam puxando a sardinha pra banda de vocês, né? Aliás, no teu caso, você nem sardinha, né? É bacalhau. Ai, ó, piscineiro acho que chegou, hein, Malu? Piscineiro? Ah, piscineiro. Cara feio, papai, piscineiro amor. Piscineiro. Uh, uh! Ah, tá. Gente... Eu vou parar aqui, eu vou parar aqui. Parei, parei. Gente, alguém atende lá que eu não posso perder o ponto do mocotó. Eu vou atender, eu vou atender. Porque se for ruim, eu já mando voltar da porta. Vai, 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 vai. Não, fala... Nossa, por favor, vem aqui. Obrigado, obrigado. Nossa. Obrigado. Eu nem toquei, já foi abrindo, né? Não, você não precisava nem tocar, eu tocava pra você. Ah, o que é isso? Eu tô falando da campainha. Olha, eu sou o Bidu, piscineiro. É, Bidu... Bidu. Oi, eu tô... Esse cheirinho maravilhoso que eu tô sentindo, hein? Nossa, que maravilha. É, esse cheiro aqui eu botei rosa mosqueta aqui no... Não, eu tô falando o cheirinho da comida. Ah, tá. Eu também tô falando de comida, tu não tá com fome? Não, agora não, agora não. Eu também tô falando de comida.